Música Estamos ao Vivaço Família Eletrônica Fácil E aí, meus queridos amigos, alunos Do fundo do meu coração Tudo bem com vocês? Uma boa noite, boa tarde, bom dia E dependendo da hora que vocês estão assistindo Mais esse conteúdo incrível Maravilhoso e sensacional Aqui com o professor Rodolfo Aqui na nossa querida família Eletrônica Fácil Tá bom, meus queridos? Sejam muito bem-vindos a esse humilde canal Que tem como objetivo lutar pela melhoria Da educação técnica do nosso Brasil Através do meu trabalho com o professor Rodolfo Através de toda a nossa querida família Eletrônica Fácil Tá bom? É muito importante ter vocês aqui Já chegando, se inscrevendo no canal São novos Deixando o seu like Os seus comentários Baixando o seu e-book Clicando no link aqui da descrição do vídeo Nosso e-book de mais de 200 E nem sei quantas páginas tem mais Tenta atualização que já tem mais de 270 páginas Tá bom? Pra você aprender a eletrônica de forma incrível Maravilhosa e faixa preta Tá bom? É muito importante também Que você já deixe aqui no chat Pra mim nos comentários Dependido do momento que você está assistindo Tá? Do número 1 ao número 3 Do número 1 ao número 3 O número 1 você vai deixar pra mim No chat Se você é um iniciante no mundo da eletrônica Se você está começando a aprender a eletrônica Do absoluto zero De forma incrível Top de linha e sensacional Tá bom? E eu também quero que você coloque o motivo Por que você está lutando Pelo aprendizado da eletrônica Assim como eu Que amo esse mundo fantástico O número 2 você já coloca Se você já é um aluno do curso de eletrônica fácil Se você já está estudando Ele está na faixa azul Depois é rosto Depois é marrom Ou quem sabe Depois de muito tempo Muito trabalho Muito esforço Você já pode colocar aqui também o número 3 Falando que você é um faixa preta No mundo da eletrônica Tá bom? Ou seja, você já é uma pessoa Que tem uma experiência Top de linha Incrível e espetacular Nesse mundo fantástico Da eletrônica Maravilhosa Tá bom? Então depois que vocês deixarem aí também Pro professor Rodolfo Os nossos queridos números O estado número 1 ao número 3 Já deixa aí também pra mim aqui A cidade O estado de onde vocês estão falando Mas tem gente que é fora do Brasil Já deixa o país aí Porque juntos somos mais fortes E sempre chegamos mais longe Tá bom? Meus queridos amigos Meus queridos alunos maravilhosos A nossa audiência aqui do YouTube A galera do Facebook Já vai participando também Deixando seus comentários Os seus likes incríveis Maravilhosos e sensacionais Tá bom? E pessoal O tema da live de hoje É exatamente esse que você está vendo aqui no título Tá? Então, tá vendo aqui? O tema é Onde posso trabalhar se aprender eletrônica E programação de Arduino Eletrônica fácil Tá bom? Então, o objetivo hoje No nosso bate-papo eletrônico top de linha E sensacional É a gente falar sobre isso Tá? E não só o professor Rodolfo falar Mas vocês também falarem aqui no chat Aqui nos comentários Tá bom? Outra coisa, tá? Muito importante É que vocês podem fazer perguntas Relacionadas a esse tema aqui No chat Nos comentários Que eu vou ter o prazer De não decorrer do tempo E ir respondendo Para a gente fazer esse bate-papo maravilhoso Hoje aqui, dia 30 de setembro de 2020 Tá bom? A galera que já é aluno do Eletrônica Fácil Já pode vir aí Com a nossa querida Hashtag Aluno EF Tá bom? Já vai deixando aí A sua hashtag Aluno EF Para a gente já localizar Os nossos alunos incríveis Maravilhosos e sensacionais Que estão pintando aí Já no nosso querido Na nossa querida Transmissão Alvivaça Maravilhosa E show de bola Tá bom? Deixa eu mandar um forte abraço Para a galera Tá bom? Ah, só um recado muito importante, pessoal Para vocês não perderem os conteúdos Que a gente produz com muito carinho No fundo do coração Para todos vocês Convite rápido, tá? Cliquem aqui no link Depois que acabar a live Aqui está na descrição também, tá? E entrem no nosso canal do Telegram Tá bom? O canal do Telegram É um canal Que a gente divulga lá Todos os conteúdos Que nós produzimos E muito mais Feito com muito carinho Para todos vocês, tá? Então a galera Que está só no YouTube Ou a galera Que está só no Facebook Deixa de pegar Muitos áudios e insights Que eu vou gravando A gente faz lá um Upload cerebral De muitas ideias Sobre o Fantástico Mundo do Eletrônico Todo dia de manhã Basicamente ali Às nove Nove e vinte da manhã A gente manda lá para a galera Depois a galera Que está aí também do Telegram Deixa aí Se curtem os insights Se os insights são bacanas Isso é muito importante Não esqueçam de entrar no canal Do Telegram Beleza, gente? Tá bom? Então O que vocês acham Desse tema aqui? Onde posso trabalhar Se aprender eletrônica E programação de Arduino Na opinião de vocês? Tá bom? Então Onde que eu posso trabalhar Se eu aprender eletrônica E programação de Arduino Na opinião de vocês? Tá bom? Deixa eu mandar um forte abraço Para a galera Que está chegando aqui Que é muito importante, né? Um abraço Para o nosso querido Amigo Adão E aí, Adão? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Tudo certinho? Um abraço Um abraço Para o Anselmo Uma boa noite Boa noite Para o Benjamim Para o Marcelo Silva Tamo junto, Marcelão Para o nosso querido Carlos Henrique Ribeiro Para o Sérgio Rabelo Para o Latson Para o Gessé Um abraço, Gessé Nosso querido amigo Silvio Desenvolvedor de placas eletrônicas Galera colocando o número 1 Muito bom Número 2 Legal Muito bom Legal, galera aqui Começando na área de eletrônica Olha lá Felipe do interior de Salvador Bahia Iniciente no mundo eletrônico Um abraço Tamo junto Galera de Curitiba Tá bom Da Serra Elétrons movimentando Para tudo lado Vamos para cima Americana Gessé Um abraço Meu querido Varzelândia Para o Carlos Tamo junto Olha o Denilson Batista Um abraço Denilson O Elenilson Seabra Que falou que era para mim descansar Fazer o que Elenilson Vamos aqui Vamos para cima Tá Fernanduco Flash Celular Tech Gessé Matheus Delta Todo mundo está participando aqui Deixa eu mandar um forte abraço Para o nosso querido aluno David de Peruíbe Que está lá no mar Tomando aquela gelada Comendo um camarãozinho Empanado Top de linha Um abraço para a Helena E aí Helena Tudo bem Ouro ao mar Para o meu querido Ivan Paiva Que já faz tempo que não comenta Lá estou com saudades de ti Um abraço O Valmir Que falou que eu tenho 62 anos Sou técnico de formação E trabalho no ramo eletrônico Há 40 anos Sou viciado nessa maravilha Boa Valmir Top de linha Sensacional Tá bom O Calixto Lá de Itacoatiara Do Amazonas É isso mesmo? Que top de linha Muito bom Show de bola Gente Olha o Paulo Lá de Natal A galera de Recife Todo mundo participando Está bombando aqui A nossa família Eletrônica Eletrônica fácil Tá bom gente? Muito obrigado aí Pela participação de todos vocês Tá bom? Boa noite aí Para o Ailton Que falou Vai Palmeiras E aí Ailton Pelo jeito ganhou né? Um abraço Um abraço Para o Rafael Jesus O Flávio Lima Luno Muito bom Gente Então Vamos para cima Vamos para cima Que o tempo passa E eu quero fazer um bate-papo Muito massa Aqui para vocês Tá bom? Esse tema é muito importante Tá? Bom Vamos lá Então vou dar a minha opinião Aqui para vocês Vocês vão Vocês vão Vocês vão Completando aí Tá? O David falou que foi 5 a 0 Caramba Só empatava o Parmeira Agora está Metendo 5 a 0 Eita Vamos para cima Gente É o seguinte Então vamos lá Ó Onde eu posso trabalhar Se eu aprender eletrônica? Tá? Onde eu posso trabalhar Se eu aprender eletrônica? Bom Primeiramente Uma coisa que é fato Tá? Uma coisa que é fato Inclusive Muitos alunos do curso De eletrônica fácil É Entram no curso Para que Possam desbravar Essa área fantástica É Como funcionam Os componentes eletrônicos? Quando que eles estão Ok? Quando eles estão Dentro das características Técnicas naturais De funcionamento Estão desempenhando Aquilo que tinham que fazer E quando que eles estão Apresentando defeitos? Então veja Na sua casa Tá? Inclusive Posta aqui para mim Nos comentários Se algum dia Já teve algum equipamento Eletroeletrônico Da sua casa Da sua residência Que teve problema Tá? Coloca aqui para mim Qual foi E qual foi O fim que deu Esse equipamento Apresentar esse problema Na sua casa Em casa que eu tenho Uma geladeira Tem microondas Tem smartphone Tem roteador Tem tudo aquilo que É eletrodoméstico Ou eletroeletrônico Tem circuito eletrônico Tem componente eletrônico Tem sistema embarcável Tem inteligência Tem microcontrolador Tem microprocessador Tem memória Tem comunicação Tem tudo Que está relacionado Ao mundo da eletrônica E aí Se esses equipamentos Meus queridos amigos Meus amados alunos Eles apresentam defeitos Ou seja Eles param de funcionar Por algum motivo Porque os motivos São os motivos diversos Todo mundo Que aprende eletrônica Do absoluto zero Lá no curso De eletrônica fácil Aqui na eletrônica fácil Se você sabe Interpretar Como funciona Um resistor Um diodo Um transistor Um transformador Um triac Um SCR Um microcontrolador Um cristal oscilador O componente que for Um capacitor Um diodo zener Um led E muito mais Quando você aprende A eletrônica de verdade Isso quer dizer Que isso vai te capacitar A olhar para um sistema Eletrônico gigantesco Desse daqui Olha lá Então essa aqui O que é? Ela é uma placa De uma central De ar-condicionado Inclusive foi a doação Do meu aluno Genésio Tá bom E aí o que acontece Quando você aprende Como funcionam os componentes Eletrônicos Iguais Gente Então o que eu quero dizer Eu quero dizer que Quem aprende eletrônica Tá apto No decorrer do tempo Da faixa branca Faixa azul Faixa roxa Marrom e preta Você vai estar apto Começar a fazer a manutenção Nos sistemas eletrônicos Seja eles qual forem Tá Então aprender o eletrônico Com o professor Rodolfo Com eletrônica fácil Pô Você já está apto Por exemplo Pegar uma estação de solda Que deu problema Você desmontar Até o nosso amigo Thiago Um tempo atrás Ele pegou E estava com problema O controle de temperatura Da estação dele Ele abriu Desmontou a estação de solda E aí era um TRIAC Que estava em curto Parou de funcionar Ele trocou o TRIAC Voltou a fazer o controle Dimerizado lá Da potência Da resistência Tá bom Que está basicamente Diretamente relacionado Ao controle térmico Do ferro de solda Olha o David lá A prendida eletrônica fácil Vamos para cima Tamo junto E E aí imagine só Quando a gente fala De manutenção eletrônica Isso é um assunto Muito polêmico Por quê? Por que é um assunto Muito polêmico? Porque tem gente Que fala assim Eletrônica é tudo Descartável Eletrônica Para que eu vou aprender Eletrônica Sendo que Todo mundo hoje Só é trocador de placa Alguém já ouviu Falar isso? Que hoje O negócio é só troca a placa Troca a placa daqui Troca a placa dali E já era E acabou Já ouviu falar isso? Já aconteceu isso com vocês? Você pegar uma TV e tal Aí você leva lá Na assistência O que o cara fala? O cara fala assim Vamos trocar a placa da fonte Vamos trocar a placa de sinal Vamos trocar a placa lógica Vamos trocar a placa de não sei do que Se o cara pudesse trocar Todas as placas do mundo Ele trocava Mas qual que é a diferença Da pessoa que Só é trocador de placa E da pessoa que realmente Conhece eletrônica A diferença é a seguinte A diferença é que Quem conhece Quem tem conhecimento Quem domina a área eletrônica Quem começa bem pequenininho E vai evoluindo no decorrer do tempo Igual nosso querido amigo Que falou que a gente trabalha Mais de 40 anos na área Isso vai possibilitar você A profissionalmente Trocar a placa E fazer a manutenção da placa E que inclusive Que inclusive Vai possibilitar você A ter um retorno financeiro Muito maior E gerar a felicidade E a qualidade espetacular Para o seu cliente Naquilo que ele desempenha Por quê? Saca só Tá bom? Quando você trabalha Por exemplo Numa indústria E lá tem uma Refrigeração industrial E lá tem uma placa Aqui Que é uma placa Que ela tem a parte Lógica de controle Do sistema de refrigeração E também da fonte De alimentação E aí essa placa Custa por exemplo R$ 1.500 Tá bom? Que é o que acontece Tem placa muito mais cara Inclusive por aí Tá bom? E aí o que que acontece? Parou de funcionar a central O que que você vai fazer? Passo número 1 Se tem placa backup Coloca a placa backup O equipamento Continua funcionando E tá tudo bem Esse é o passo número 1 Passo número 2 Você não tem mais placa backup Então o que que você vai fazer? Você vai pegar O seu sistema eletrônico E com os seus conhecimentos Com a aplicação Do multímetro Com a aplicação Do osciloscópio Com a aplicação De tudo aquilo Que você aprende No curso de eletrônica fácil Aqui no eletrônica fácil Você vai começar A fazer a inspeção visual No sistema eletrônico Tá professor Rodolfo? Simplifica pra mim E fala pra mim O que que é inspeção visual? Inspeção visual É você olhar Para a placa eletrônica Olhar pro sistema eletrônico E visualmente Você notificar Aliás O sistema notificar Pra você Por um componente Torrado Ou um componente Torrado Ou uma trilha Rompida Ou um fusível Que está totalmente Preto Totalmente Torrado Ali Gerou um surto Gigantesco Que visualmente Alguma coisa Apresentou defeito Na placa eletrônica E isso já é O primeiro guia Primeira guia Para que você possa Rastrear Onde está o problema Na sua placa eletrônica Seja ela qual for Tá? E aí é claro Que só trocar Aquele componente Que deu o problema Não é a única solução Tá bom? Não é a única solução Por quê? Porque se ele queimou Uma coisa muito interessante É que você tem que descobrir Qual foi A origem Desse componente Queimar Qual foi A justificativa Técnica De ele ter queimado Então Foi um surto De corrente Um surto De tensão Algum componente Que está ligado A ele Entrou em curto Fez com que ele Esquentasse muito E veio a torrar Por consequência Tá? E aí uma coisa Vai gerando a outra E aí Pensa no seguinte Supondo que você Pegou então Com os testes A equipamento Voltou a funcionar E você pega a placa Que custa R$1.500 R$2.000 De forma original Você olhou Fez os testes Com o multímetro Aprendeu lá Do absoluto zero E aí Conseguiu Arrumar a placa Que você pagou Um exemplo Você pagou R$200 Em componente eletrônica Ou o tempo Da sua mão de obra R$200 R$300 Até R$500 E a placa Voltou a funcionar Quando a máquina Parar novamente Você tem uma nova Placa à disposição Você não vai precisar Pagar R$2.000 Para vir uma nova Placa E muito mais Do que isso Passar por inúmeros Problemas Logísticos Inúmeros problemas Logísticos Que geram A aquisição De placas E outros Sistemas eletrônicos No modelo eletrônica E o que é logístico É você comprar Placas Para ela chegar Na sua casa E aí Depois você pegar Ela e Colocar na máquina Para funcionar Quantas máquinas Máquinas Não né Quantas máquinas Que a cada hora Que elas estão paradas É R$50.000 R$70.000 R$100.000 R$100.000 De prejuízo Alguém de vocês Já ouviu falar Sobre isso Acontece com vocês Já deixa aqui Também a sua opinião Nos comentários Do seu like E sua inscrição Se você está Aqui agora Pela primeira vez No eletrônica fácil Tá bom Então pessoal Você está Economizando Os R$2.000 Da placa nova E todo o problema Do tempo logístico Que envolve Você fazer Essa troca aí Quando também Acontece Da placa Da Alemanha Da Itália Da China De outros países Que envolvem O trabalho Daquela máquina Por quê? Porque acontece Muito de As empresas Importarem tecnologia Então tem Máquina Da Espanha Máquina Da Alemanha Máquina Do Japão Máquina De todo lado Máquinas Injetoras Máquinas De usinagem Máquinas De produção De tudo Ok? Na verdade Acontece com vocês Isso aí também Então se você Conseguir arrumar Você já ouviu falar Que tem um ditado Que tempo é dinheiro Então Tempo é dinheiro Já ouviu falar disso? Tempo é dinheiro E o dinheiro Está atrelado Ao tempo que a máquina Está parada E essa máquina Está culminando Em outra máquina Está culminando Em outra coisa Que vai gerar Um estresse violento Que vai fazer Com que cada pessoa Que está atrelada Daquele processo Fique parada também Ou seja O prejuízo É muito grande Tá? Então O fato é o seguinte Quando você aprende Eletrônica Tá? Que é o nosso tema Que a gente está discutindo aqui Isso vai possibilitar você A trabalhar na manutenção Múltipla De muitos sistemas Eletrônicos Tá bom? E com isso Dificilmente Se você é um cara Faixa preta na área Um cara que tem experiência Um cara que consegue Trabalhar muito bem Com manutenção Você vai conseguir Recuperar E fazer com que Muita economia Técnica Seja gerada No decorrer do tempo Tá bom? No caso das Assistências técnicas Então por exemplo Tem uma TV da LG Da Samsung Deu tal Quais são os típicos problemas? Um problema é na fonte Outro problema Tá na placa de sinal Ou na placa lógica Não é assim que funciona? Então Se a placa custa R$200 R$250 Você vai Troca a placa Da TV Do seu cliente E o cliente Pega a TV Fica feliz E tá tudo bem? Beleza Agora o que o cliente Vai fazer com aquela placa? Ele não vai fazer nada Então muitas das vezes Ele pode deixar aquela placa Com você Se ele deixar aquela placa Eletrônica Com você O que você pode fazer? Primeiro pessoal Que toda Olha só Inclusive se vocês concordarem Com o que eu vou falar agora Deixa aqui pra mim Nos comentários Tá? Toda placa Que você pega Para a primeira vez E você desconhece É uma grande Oportunidade De melhoria profissional É uma grande Oportunidade De crescimento É uma grande Oportunidade De evolução técnica Na área de eletrônica Por que? Porque você vai olhar Para a placa Vai ver múltiplos Componentes Que você nunca viu Na vida E isso é a coisa Mais natural do mundo Por que a coisa Mais natural do mundo? Porque Ninguém sabe Sobre todos os componentes Que existem Na parte da terra Tá bom? Por que? Porque você tem Lá os fabricantes A Texas Instruments A On Semicondutor A Fair Shield A Motorola E aí você vai olhar Para a placa Ah, nossa Um componente Aqui, ó Opa, um LM324 Com o Atmega 328P Nossa, um LM339 Um PIC Um CI Um resistor SMD grande Nossa, nunca tinha visto E tal E tudo isso daqui Tudo isso daqui Vai fazer com que você Aprenda Dica do professor Rodolfo Sabe o que você faz? Começa Pega a placa do seu cliente Se você nunca viu Essa placa aí Tudo aquilo que você Não conhece Começa a tirar foto Com o teu celular Tira foto, 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 foto Manda Cria um grupo Só você no WhatsApp Ou no Telegram E começa a mandar Lá essas fotos Lá para você arquivar Para você poder estudar Quando tiver um tempo livre Para você aprender Para evoluir Por quê? Porque isso vai possibilitar A você ganhar tempo Nas manutenções futuras No decorrer do tempo Que você aprendeu Você sabe como aquilo funciona Você baixou o data sheet Você fez tudo isso E muito mais Para desbravar O fantástico mundo da eletrônica E é muito bom Que equipamentos diferentes Cheguem Dentro do Dentro da sua assistência Dentro da sua loja Ou dentro do local Que você trabalha Porque isso vai possibilitar A cada vez mais Você ser um faixa preta No mundo da eletrônica E você não ser um macaco treinado Você ser um profissional Que só sabe trabalhar Com o tipo de coisa Quanto a coisa você não mexe Quantas vezes acontece com a gente De você pegar uma placa Você dá uma assistência Ah, putz Aqui eu só troco Só trabalho com impressora Da Samsung Aqui eu só trabalho Com TV Não sei do que Aqui eu só faço isso O que a pessoa está falando ali Indiretamente É que Ela é um trocador de placa E ela só troca a placa Ela não quer aprender Ela não quer evoluir Não quer crescer O que isso significa? Significa que Quando se chegar um momento Que nem trocar a placa Já não compensa mais Essa empresa está Fadada A fechar No decorrer do tempo Está entendendo O que eu estou falando? E aí o que acontece? Pegou a placa do seu cliente Está queimada Ficou ali Vai virar sucata Primeiro que a sucata Vai ser muito boa Porque você pode treinar Soldagem De soldagem Pode perfeiçoar o seu esquilo No mundo da eletrônica Segundo que você pode Rastrear o problema Na placa Rastreando Você troca Se você gastar Se você gastar 30 reais 40 reais Para fazer a troca E você cobrar Nessa placa eletrônica 150 180 reais Enfim O valor que Você julgar necessário Pelo seu valor hora E você passar isso Para o seu cliente E o seu cliente Não ficar com um dia A TV parada Ou o equipamento parado Colocar lá Funcionar E resolver o problema Você ganhou a grana Duas vezes A primeira vez Por ter trocado a placa A segunda vez Por ter arrumado a placa E a terceira vez Por ter adquirido Um conhecimento Sensacional Show de bola E faixa preta Está entendendo O que o professor Está falando Então um dos segmentos Que você sempre vai ter trabalho No mundo da eletrônica É a manutenção Dos temas eletrônicos E quem que pode fazer manutenção Para fazer manutenção Se você só for seguindo O tutorialzinho do YouTube Então você vai lá Ah, é como Deu problema Na placa Da máquina E você vai lá Aí você segue Aí se deu errado Lá e você não sabe mais Por onde ir Por onde testar Como trilhar E buscar novos problemas Que possam estar acontecendo ali Você vai ser um macaco Treinado no mundo do eletrônico Então isso não agrega muito Para a sua vida profissional Então não faça isso Qual que é o segredo? Estude eletrônica Comece do zero Aprenda sobre os componentes Aprenda a testar os componentes Eletrônicos com muita simplicidade Na verdade por quê? Porque ninguém Definitivamente sabe tudo Pelo contrário Se você Entra num mastermind Então o que é um mastermind? É um conjunto de mentes brilhantes Que cada um sabe um pouquinho Um vai ensinando o outro Que é o que acontece Lá no nosso grupo VIP Do curso de eletrônica fácil Turma 1, 2, turma 3, turma de setembro Um vai ajudando o outro E a hora que você vai ver Junto com o insight do professor Rodolfo Junto com tudo aquilo que a gente vem Ensinando para vocês Com muita simplicidade No dia a dia do fantástico mundo Da eletrônica Você Acaba de ganhar um conhecimento Brutal Maravilhoso O que é Você nunca pensou Na sua vida Em obter Isso de tal forma Maravilhosa Incrível E sensacional Tá bom? Então cada oportunidade De manutenção É uma oportunidade de aprendizado Ganho de grana E muito mais E é claro que Sempre vai ter o caso Que o equipamento É tão barato Que se você Colocar um preço Uma monetização Para você arrumar ele Acaba não compensando Em alguns casos Isso acontece? É claro que acontece Mas se o equipamento É seu E você gasta um pouquinho Para arrumar Você coloca ele Para funcionar de novo Você aprendeu E gerou valor Para todo mundo Que ama esse fantástico Um mundo incrível Maravilhoso E sensacional Tá bom? E é claro que Para você aprender Eletrônica O passo número 1 É você Baixar o nosso E-book Incrível Maravilhoso E espetacular Acessando aí O site do Cursos Eletrônica Fácil .com.br E aí você Vem aqui Baixa o seu E-book De mais 270 páginas Para você aprender De forma Uma faixa preta Sobre esse mundo Incrível Maravilhoso Sensacional De eletrônica Começando do Absoluto zero Para você realmente Que não sabe nada De eletrônica Não sabe nada Você está aqui Para aprender comigo E com a nossa Família Eletrônica Fácil Começar a realizar Os seus sonhos Na prática Do mundo De eletrônica E claro Se quiser fazer um curso Completo conosco Com certificado Acesso vitalista Plataforma Mais de 700 alunos Já fizeram Eu espero você Na nossa família Eletrônica Fácil Os links estão aqui Na descrição Do vídeo Fechou? Vamos para cima Tamo junto E bora lá Vamos que vamos Família Eletrônica Fácil Tamo junto É isso aí Meus queridos Amigos Meus queridos E aí gente Curtiram o insight Do professor Rodolfo Sobre a área De manutenção De placas eletrônicas Vocês concordam? Vocês discordam? Fala aí para mim O que vocês acham Desse segmento? Fala aí Para o professor Rodolfo Para a gente Compartilhar a ideia Compartilhar a coisa Inclusive Vou tomar uma aguinha Aqui Porque olha O negócio está quente Está quente Onde vocês estão? Como é que estão? Fala aí Rapaz Fiquei falando Aqui por quanto tempo? Por 20 minutos? Falei demais Falei tanto Que eu vou mandar Um abraço Aqui para a galera Vamos lá Um abraço Para os meus Queridos amigos Vamos lá Um abraço Olha aqui Carlos Henrique Manda um abraço Para minha filha Ela faz aniversário Hoje Está assino comigo Um abraço Carlos Henrique E filha Depois coloca o nome Da filha aí Carlos Para a gente mandar Um abraço Para ela Deus abençoe Muitos anos de vida Deus abençoe muito Você e toda a família Tamo junto Olha o Micaías Professor Estou estudando A apostila Que você deixou Para baixar Na última live Que você fechou De bola Boa Micaías Inclusive Quem ficar Até o final Desta live Aqui Nós vamos gerar Um presentão Para vocês Vamos ver Se vocês adivinham Quem quiser um presente Já deixa a hashtag Presente Para todo mundo Que ficou ao vivo Até o final Só para quem ficou Até o final E hoje até meia noite A gente vai gerar Um presentão Para vocês Está bom Exatamente Olha a situação Aqui que o Felipe Falou Receptor queimou E de volta De energia Ou seja Energia cai Para aquela volta Você gera um pico Você gera um surto E isso pode gerar Os componentes Acabar danificando Com certeza Está perfeito Muito bom Legal Beijo a mim Lá do Rio de Janeiro Bangu Olha lá O Leonardo Falou aqui Teve um multímetro Analógico Os ríos Estavam rompidos De uso Em curto Top de linha Vamos para cima Recentemente Minha caixa de som Problema Consegui arrumar Ficou show Top Esse cara É faixa preta Parabéns Oromar Muito orgulho Meu querido Boa noite Felipe Um abraço Um abraço Helena Goodbye Tu conhece Boa Meu querido Tamo junto Um abraço O Michael Falou Mexo com placa De celular E placa De computador Já ouvi muita gente Falar que a maioria Dos técnicos Só toca Peças Só faz trocar Placa Peça Pois é Acaba acontecendo E vamos lutar Contra isso Vamos para o like Inscreção no canal Like Vamos para cima Jesus Está conosco Um abraço Jesus Estamos junto Olha lá O Elenilson Falou que acontece Muito no segmento Dele Elenilson Depois conta Para a galera Qual segmento Você trabalha Tem muitas dificuldades Com trilhas Com defeito Vamos para cima Vem para o Eletrônica Fácil Estamos junto Euripes Um abraço Rodolfo Para cima David De Oliveira Falou Corre para o Datasheet É o que a gente fala No curso Deuteronca Fácil Direto ou suíço Exatamente Luiz Carlos Professor Como faço a matrícula Do meu filho Ele tem 14 anos Luiz Vamos fazer o seguinte Vou pedir um favor Para você Vou pegar o link Aqui Da Suporte Do curso De Eletrônica Fácil Vou colocar aqui No chat Depois você clica Você vai Falar com o Diego Lá no WhatsApp E a gente vai Possibilitar a matrícula Dele Tá bom A gente bate um papo Bacana Tá bom Beleza Mas não faz a matrícula No curso Deuteronca Fácil Agora não Fica até o final Vou dar um presente Para quem fica Até o final Dessa live Tá bom Beleza Muito bom Legal Ah Tem uma coisa Muito interessante Que o Jesus falou Os componentes Têm evoluído Muito rápido Os impressões Exatamente Então O que acontece Se você é trocador De placa Você não estuda Eletrônica Você vai ficar Totalmente obsoleto Porque tudo muda Tudo evolui Tudo cresce Então Estudar eletrônica Que é a vida Do nosso profissional Eu já tenho Apostila Muito bom Muito bom Marcelo Silva Eletrônica Fácil Mudou minha vida Marcelão Tamo junto Vamos pra cima Meu querido Vamos pra cima Olha aqui Tira um print Uma foto Manda pra mim Depois Show de bola Tamo junto Ladson Esse merece Ser minha plataforma Do curso Vamos colocar sim Vamos colocar sim Ladson Com certeza Curso de eletrônica Fácil Vamos pra cima Quem mais Deixa eu ver aqui O Euripes Você é fera Tamo junto Bfk automação Amigo Rodolfo Me fale como eu faço Pra entrar nesse zap Do grupo de eletrônica Acho que perdi uma coisa Então na verdade O Bfk automação Deixa eu mostrar aqui Pra galera O seguinte Na verdade a gente Não trabalha com o whatsapp Nós trabalhamos com o telegram Tá Beleza Com o telegram Tá Então vamos fazer o seguinte Eu vou compartilhar aqui A minha tela Vamos lá Então interromper Compartilhamento Share screen Janela do aplicativo Eu quero o telegram Vamos lá Telegram Legal Então já tá compartilhando O meu telegram Tá mostrando Olha só Então gente Ó Então tá aqui ó Esse aqui é o nosso canal Do telegram Onde eu mando Tá escrito aqui ó Canal eletrônica fácil Nesse canal aqui Tem mais de 2.049 pessoas Eu vou postando Áudios Insights Que só quem tá aqui Recebe Só que aqui Não tem interação Com a galera Por quê? Porque aqui é um canal De divulgação De conteúdos Tá bom? Onde que tem divulgação E trabalho aqui com a galera? Com os meus alunos Do curso de Eletrônica fácil Olha lá o Elenilson Viram o Elenilson aí na live? O Elenilson você abre lá O nosso aluno da turma 3 Do curso de Eletrônica fácil Olha o Adão O Adão comprou um saco de componentes É brincadeira né? Quer ver? O saco de componentes Que o Adão comprou Depois a gente vai falar um pouco Sobre o capacitor Junto com ele Ele comprou um saco de componentes Olha lá Se o Adão tiver Tiver ao vivo Deixa aí a hashtag Turma 3 Hashtag componentes Olha lá Olha quanto o capacitor Veio aqui no saco de componentes Que o Adão comprou né? Então nesse grupo aqui Dos alunos Do curso de Eletrônica fácil Os alunos vão Interagindo Aqui o nosso Mastermind Do mundo da eletrônica Aqui a gente vai Interagindo com a galera Depois Uma vez por semana Eu congelo o grupo Faço o plantão de dúvidas Tá bom? Beleza? Então esse aqui é a turma 1 e 2 E aqui é a turma 3 Tá? Então a galera aqui Participando A galera aprendendo A galera evoluindo De forma incrível Então quem que entra Nesse grupo aqui O BFK automação Quem entra nesse grupo aqui É quem é aluno Do curso de Eletrônica fácil Tá? Então quem é aluno Do curso de Eletrônica fácil Já garante o passaporte aí Tá bom? Beleza? Uma boa noite Para a Bárbara de Alvarenga Tudo bem, Bárbara? Um beijão aí pra você Tamo junto Tá, Bárbara? Muito bom Falar aqui com você Tá? Pra fazer o curso De Eletrônica fácil Basta você clicar Nesse link Que eu vou colocar Aqui pra vocês Tá bom? Mas não se inscreva Se você quer fazer Um curso de Eletrônica Conosco Não se inscreva agora Escreve no final Dessa live Que eu vou dar um presente Pra quem deixou A hashtag presente E não é aluno ainda Tá bom? Beleza? Muito bom O professor Rodolfo O Felipe Boa Boa Show de bola Tamo junto A galera aqui com a Hashtag presente Muito massa Muito bom Show de bola Todo mundo com a Hashtag presente Hashtag concordo Muito massa Vamos que vamos Vamos pra cima Tá? Então a galera Perguntou aqui Olha só aqui A Bárbara de Alvarenga O Lívia Falou aqui Boa noite Muito boas aulas Tamo junto Bárbara Olha só Meu segmento tem muito Trocador de plaque Periférico O Adão pessoal Trabalha com reparação De placas eletrônicas Tenho muito orgulho dele Tá? Cara show de bola E fazendo um curso De trunca fácil Pra não só trocar a placa Como trocar e aprender Sobre os componentes Nazareno Meu querido aluno Do curso de trunca fácil Também Falou aqui Agora eu vou Com tudo pra aprender Mesmo Chegaram minhas ferramentas Pra estudar Pão da mão Na massa Tô muito feliz Espetacular Bruno É o nosso curso De eletrônica fácil O link tá aqui Na descrição do vídeo Tá? Em algum lugar Aqui você vai ver Cursoseletronicafácil.com.br Tá? Beleza? Mas vamos continuar Aqui Vamos pra cima Aqui O Jander falou assim Vamos ficar gravados Na verdade não Jander Depois ela sai E vai lá pra plataforma Do curso de eletrônica fácil Tá bom? Então em breve Essa live Sairá do ar Olha o Heraldo Antunes Meu querido aluno Falou o seguinte Fora tudo que já foi dito Existe também A área de desenvolvimento Opa Com certeza Tem que falar sobre isso Né? É pra ser desbravado Amigos equipamentos Podem ser feitos Com base em eletrônica Programação Falta alguém criar exatamente Então esse gancho aí É fantástico Pro nosso próximo Bate-papo aí Olha o Márcio Dênis Trabalho com manutenção elétrica E quando chegava Na parte de eletrônica Ficava perdido Agora fazendo curso Já abriu novos horizontes Isso é incrível Maravilhoso E sensacional Marcião Ganhei minha noite Show de bola Meu querido Esse aluno é demais O GC perguntou aqui Professor Podemos embarcar Uma placa Arduino Em um projeto final Putz Que pergunta massa Eu vou usar essa pergunta Aqui já já Do GC Pra continuar a nossa live Tá bom? Olha a galera da turma 3 Aí o Flávio O Aloysio O Aloysio quer um presente Quem é mais que o Jonatas Também quer um presente O Márcio Dênis perguntou Quando sai o curso de Arduino? Tá? O curso de Arduino Vai sair no final de novembro A turma 1 Do nosso curso de Arduino Vai ser no final de novembro Até se vocês quiserem Pra quem quiser fazer A pré-inscrição Pra receber uma condição diferenciada Deixa eu fazer o seguinte Aqui Vou compartilhar a minha tela Vamos lá Tela inteira Vamos compartilhar Vamos lá Compartilhar aqui Aí Pra quem acessar aí Cursoseletronicafaz.com.br Barra Arduino Que é o nosso querido Incrível embarcado O melhor pra todo mundo Começar a aprender Programação com eletrônica Programação de microcontroladores E desenvolver projetos Estratosfericamente maravilhosos Tá bom? Começando do absoluto zero De uma forma incrível Desenvolver automação Tal que é o que o nosso curso vai fazer Acesse aí Cursoseletronicafaz.com.br Barra Arduino E deixa o seu e-mail aqui Que você vai receber Algumas aulas gratuitas Tá? E você vai ser notificado Quando a gente fizer o lançamento E a turma número 1 Vai ter uma condição maravilhosa Top de linha E sensacional Tá bom? Beleza? Vou deixar o link aqui também Pra quem Quiser trabalhar aí conosco Tá bom? Beleza? Então tá aí Cursoseletronicafaz.com.br Barra Arduino Lançamento pra novembro De 2020 Olha aqui O conhecimento top de linha Sobre os sistemas robóticos Mas pra robótica Fica top de linha Você precisa aprender Programação de microcontroladores Que é o nosso curso número 2 Então primeiro você faz o curso de Aprendendo 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 Depois você faz o curso de De programação de Arduino Tá bom? Aí vai pra robótica Que fica top de linha O de tudo um pouco Saudades das aulas no Senai Pois é, né? Saudades Faz parte da vida da gente Tá bom? Faz parte da vida da gente É de tudo um pouco Depois coloca o seu nome Aqui pra gente fazer uma homenagem bacana Pra você também Tá bom? Legal Muito bom Show de bola Muito bom GC Oliveira Bom, vamos lá Vamos continuar então Nossa live aqui Vamos responder mais uma Uma pergunta aí Então Onde eu posso trabalhar Com eletrônica? Vamos continuar a falar sobre isso Agora aqui No minuto 4049 Essa galera fala demais Pelo amor de Deus Vamos pra cima Ó É legal Vamos pra cima aqui Show de bola Então vamos lá Meus queridos amigos Meus queridos alunos da família Eletrônica Fácil Olha só Continuando esse assunto tão importante Que a gente fala sobre Onde que eu posso trabalhar Se eu aprender eletrônica É Esse é um assunto que eu gosto muito Porque Muita gente fala pra mim o seguinte Então depois vocês falam pra mim A opinião de vocês aqui nos comentários Também que é muito importante Que eletrônica é um negócio Que tá ultrapassado Que ninguém mais Precisa estudar eletrônica Que eletrônica é tudo descartável Que eletrônica é só comprar O componente A placa lá E não precisa saber nada Não precisa estudar eletrônica Não tem nada a ver com tecnologia Então eu fico muito Putz grila de raiva com tudo isso Então Vou dar mais uma justificativa aqui Pra que você possa aprender eletrônica E com isso você se dá bem No mundo da tecnologia E de tudo aquilo que vai vir daqui pra frente Tá Então olha só Quando você aprende eletrônica Quando você aprende eletrônica E quando eu falo aprender eletrônica Tudo tem um começo O meio E não tem fim Isso que é muito da hora Então deixa a hashtag Começo, meio E não tem fim Porque eletrônica Quando você aprende eletrônica Olha só Quando você olha pra uma placa Dessa daqui por exemplo Essa placa aqui É uma central de ar-condicionado Tá bom A eletrônica que tem aqui É a eletrônica Pra quem começa do absoluto zero Através de que componentes Então tem muitas pessoas Que a componente PTH Não usa mais Esses componentes que é o pino Atravessa o furo Então olha lá quanto resistor Quanto capacitor Quanto varistor Quanto múltiplo Os componentes PTH tem aqui Soldados nessa placa aqui Da central de ar-condicionado Tá Então o que que acontece Acontece o seguinte Quando você aprende a eletrônica Tem aqui a eletrônica básica Com os componentes Que são chamados de componentes passivos O que são componentes eletrônicos passivos? São componentes eletrônicos Que eles recebem a energia elétrica Geram trabalho E eles não tem a capacidade De controlar Qual é o sentido Que a corrente vai passar Ou se ela pode passar ou não Por exemplo Resistor Indutor Capacitor Então eles recebem O potencial de tensão Gera uma circulação de corrente No resistor Passou a corrente Ele aquece E gera trabalho Mas ele pode falar assim Com corrente não Corrente você não vai passar Nesse sentido Não Ele vai resistir Mas não quer dizer Que ele não vai deixar passar Tentamente nada Ele não tem Essa capacidade Indutor Recebeu passagem de energia Eletrônica fácil Que vai no módulo 1, 2, 3 O que você está aprendendo? Eletrônica geral Eletrônica do básico Do absoluto zero Tá bom? Então Essa eletrônica que você aprende Está em todas as placas eletrônicas É lógico que depois Vem os diodos Vem os reguladores de tensão E todos os componentes Mais que a gente vive Aprendendo de forma incrível Maravilhosa e sensacional Mas a eletrônica É muito mais do que isso A eletrônica Ela está no segmento Da eletrônica Analógica Tá bom? É o segundo pilar O que é a eletrônica analógica? A eletrônica analógica Como Por definição Você tem que entender Um sinal analógico É aquele que pode ter Inúmeros valores De amplitude No decorrer do tempo Ou seja Quando você analisa A tensão Ela vai ter Múltiplos valores de amplitude 1 hora 3 volts 5 volts 10 volts No circuito Para gerar um trabalho No decorrer do tempo Isso é um sinal analógico O sinal pode ter Múltiplos formais Por exemplo Uma senoide Um sinal analógico Um sensor de temperatura Que 1 hora está 33 graus Você está lá suando Depois vai para 40 Sua mais ainda Daqui a pouco vai para 5 Você tem que colocar uma blusa Então O sensor que mede isso aí Ele vai ter que dar Uma resposta para você Com uma variação De grandeza e amplitude No decorrer do tempo Então isso são os famosos Sinais analógicos E os componentes Eletrônicos Trabalham com os sinais Analógicos Quais componentes Trabalham dessa maneira Os diodos No processo de retificação Conversão do sinal Alternado Para o sinal contínuo Os transistores Quando entra lá Microvolts Na base E o circuito Amplificador Classe A B C D Classe H Classe Tudo quanto é classe De amplificador Vai transformar esses milivolts Em milivolts Depois em milivolts Para depois A partir da impedância Dos alto-falantes Gerar a quantidade de watts Que vai ser a RMS Lá no sinal amplificado Da voz Nos alto-falantes Então tudo isso Está tendo múltiplas variações No decorrer do tempo A voz É um sinal analógico Por quê? Porque a voz Ela tem inúmeros ou valores De amplitude No decorrer do tempo Então Tudo que trabalha com Essas constantes variações No decorrer do tempo Fazem parte Da eletrônica analógica Que aí os diodos Os transitores Os tiristores Os amplificadores operacionais Os circuitos integrados E muito Os MOSFETs Ok? E aí Toda eletrônica analógica Que faz parte De um conjunto Desses componentes Eletrônicos Que aqui estão Tá bom? Que já vale o like Para que todo mundo Que está assistindo esse vídeo Aqui É controlada Por um nicho Da eletrônica Chamada Eletrônica digital Que inclusive É o assunto Do nosso próximo curso Que vai ser lançado Agora em novembro Que é o curso De eletrônica digital Com programação De arduino Tá? Por quê? Se vocês pararem Para analisar Aqui ó Aqui tem um circuito Integrado Fechou? Então ele tem Múltiplos leads Múltiplos terminais Aqui Com certeza Esse cara aqui Ele está recebendo Tensão filtrada Estabilizada E ele vai interagir Com esses conectores Aqui Que vão entrar Sinais de entrada Ele vai gerar O controle de sinais De saída Para que ele possa Fazer o controle Do arco No sinal Da melhor forma possível Agora não só isso O sistema digital Ele vai trabalhar Com o sistema analógico Por quê? Porque o sistema digital É aquele que trabalha Com zero e um Ligado Desativado Ativa Desativa Liga o negócio aí Por favor Desliga agora E show de bola Para com tudo Né? Só que o sistema digital É aquele que toma A decisão Aquele que toma A decisão Por exemplo A decisão De se inscrever No canal Se você não Por aqui Só que ele não Tem potência Alta Ele não tem Uma alta capacidade De gerar trabalho Sozinho E qual é a realidade Dos fatos A realidade dos fatos É que quando você Aprende eletrônica digital Você acaba aprendendo Que você precisa Melhorar Evoluir Crescer Na área de eletrônica Analógica Por quê? Porque se você Não aprende Sobre eletrônica Analógica Como que você Vai criar um circuito Eletrônico De interface Com esses múltiplos Componentes Que aqui estão Com amplificadores Operacionais Com transitores Com optocopladores Com circuitos Integrados de interface Específicos E dedicados a isso Para que você Possa controlar Depois Os LGBTs Os MOSFETs Os elementos Chaveadores De alta potência Como é que você Vai fazer isso? Você simplesmente Não faz Então A eletrônica Analógica É aquela eletrônica Que é o braço direito Da eletrônica digital A eletrônica digital Da ordem Quem executa É a eletrônica Analógica E a eletrônica Analógica Depois ela ainda Pode Trabalhar com uma outra Eletrônica Que é a famosa Eletrônica De potência Que realmente Ali naquele momento A eletrônica Os componentes Os dispositivos Eletrônicos Que são ligados Nos recicladores Térmicos De alumínio Que ficam lá Daqueles tamanhos Brutais E estão ali Para controlar Por exemplo Num soft starter Que faz o controle De partida suave Dos motores Então você tem Uma alta corrente Passando pelos tiristores Que fazem o controle Da tensão média Que vai para o motor Na partida E na parada Para que ele parta De forma suave Bom Então os triax Os SCRs Que estão lá dentro Com alta potência Controlando a corrente Direta do motor São Fazem parte Da eletrônica De potência Não só eles Mas como Os famosos Os IGBTs Os transitores Com base isolada Tem a tecnologia TTL com a CEMOS Ali junto A tecnologia Dos transitores Bicolares Com os MOSFETs E aí você tem lá Os MOSFETs E os IGBTs Que trabalham também No controle de alta potência Então só a eletrônica Potência Os retificadores Controlar de alta potência Enfim Já é um outro nicho Então você tem O nicho das amplificações De sinal O nicho da Da nossa famosa Instrumentação Quando você fala De sensoreamento Você tem o nicho Da automação O nicho da programação De microcontrolador Que é você pegar A eletrônica digital Com todo o processamento De um microcontrolador Do circuito integrado E você injetar aqui Um código Que vai fazer com que Ele faça a gestão Do funcionamento Da sua placa Eletrônica completa Mais um nicho De trabalho Então quando você fala De aprender eletrônica Onde que você pode trabalhar Se você aprender eletrônica Depois você conhece O digital O analógico A interface A de potência A instrumentação E depois a programação Como o nosso querido Amigo e aluno Heraldo Comentou Muito bem comentado Por sinal Isso vai possibilitar Que você comece A trabalhar Com desenvolvimento De sistemas eletrônicos Tá bom? Então olha lá Como ele disse Aqui Como o Heraldo disse Fora tudo isso Que já foi dito Também tem área de desenvolvimento Muitos equipamentos Podem ser feitos Por base na eletrônica E programação Só falta alguém criar Então pra que você Tenha a possibilidade De você criar Um sistema Uma placa Um dispositivo Por exemplo Pra você criar Uma placa Como essa aqui O que você tem que ter? Você tem que ter Conhecimento Em eletrônica E aqui você teve Que passar pela eletrônica Básica Eletrônica analógica Digital Os microcontroladores O design De placas eletrônicas Os sistemas Chaveados De alimentação Proteção Contra surto Proteção Sobrecarga E muito mais Então todo mundo Que aprende Eletrônica De verdade E consegue Juntar a eletrônica Com a programação Dos microcontroladores Por exemplo Você vai lá Faz o curso de Arduino Com eletrônica fácil Seja todos os nossos vídeos O que vai acontecer? Esse cara aqui Que você vai programar Via porta USB Plugou na USB Grava esse cara Esse cara manda um sinal Para ligar Por exemplo Um motor de alta potência Ou uma fita de LED Então ele vai ter que ligar E mandar um sinal Para a eletrônica analógica Que vai fazer interface disso Para controlar Um dispositivo de alta potência Para daí ligar A fita de LED Para daí ligar Um motor Para daí ligar Uma carga de alta potência E nisso Você pode desenvolver Qualquer equipamento Que pode resolver Um problema da sua casa De um comércio Da indústria Seja A indústria do que for Seja uma área rural Seja a área Que você desejar Por quê? Porque quando você tem Conhecimento em eletrônica E programação O céu é o limite Do seu desenvolvimento Tá? Então Quantas pessoas Lá na zona rural Tá? Até se você conhece Alguém que Mora no sítio E passa por isso Diariamente Você depois coloca aqui Para mim Nos comentários Tá? Que a pessoa Tem lá Um motor Com uma parte Do estrela triângulo Que ela tem Que ir lá Às vezes ela tem Que andar Uma distância Gigantesca Tremenda Para poder apertar Um botão Para daí partir O motor Para poder fazer A irrigação Da roça Alguém já passou Por isso? Conhece alguém Que teve que passar Por isso? Eu conheço Inclusive Muitos da minha família Ainda fazem assim E o que acontece? Quando você está Num sítio Dependendo da Da forma Geográfica Da planície De toda a forma Que você tem O terreno lá Do sítio O que as vezes Você pode fazer? Você pode trabalhar Com um sistema De radiofrequência De longa distância Com baixo consumo Que você aperta O botão aqui Você tem um sistema Microcontrolado Que detectou Que foi apertado O botão Tendo isso Manda um sinal Via radiofrequência Lá tem um receptor Que recebe parte O motor para você E detalhe Muitas vezes Você pode interagir Até com o seu próprio Smartphone Então você tem lá O seu smartphone Que está recebendo Esse sinal Então tecnologias O Ares Hoje em dia Não tem a radiofrequência Tem a famosa O famoso Lora One Que você consegue fazer Dicionamentos De 3 até 6 km Dependendo da potência E como você trabalha Com a rede Lora Você tem o Zigme Para instâncias mais curtas Você tem o Bluetooth Enfim Você tem inúmeros dispositivos Para fazer essa interface De comunicação Wireless Para você Agora como que você vai Conseguir fazer esse projeto Para resolver o problema Se você vai trabalhar Na área rural Na zona rural Você vai ter que ter conhecimento Tem que conhecer Eletrônica básica Tem que conhecer analógica Tem que conhecer digital Tem que conhecer potência E muito mais Então é só com conhecimento Em eletrônica E em programação Que você vai possibilitar Aquilo que o nosso Querido amigo E aluno Lá do nosso curso De Tchan Capazio Heraldo Falou Que é você começar A gerar inovação Você gerar desenvolvimento Por quê? Porque quando você tem Um monte de coisa pronta E está aí Para você usar E para você comprar Isso você não pode Considerar ruim Pelo contrário Tudo aquilo que está pronto É aquilo que vai Estimular o ser humano Com toda a sua expertise Com toda a sua Criatividade Com todo o seu conhecimento E com a sua necessidade Porque tem uma coisa Que fala o seguinte A necessidade É a que faz a causa Ninguém saiu criando nada Porque Ah, eu tenho vontade De criar uma câmera Canon T6 E eu tenho vontade De criar uma câmera Aqui, tá bom? Ah, por quê? Porque eu quero criar uma câmera Não, porque Você teve a necessidade De você tirar fotos De alta qualidade Em alta resolução Para depois colocar Num curso Um treinamento Aqui na eletrônica Passo Então, enfim Não é verdade? Então, lembra Deixa inclusive a hashtag Aqui, o seu like A sua inscrição Que a necessidade É que faz a causa A necessidade É que faz a causa Então, quando você passa Por um problema O problema Mais conhecimento Gera desenvolvimento Com inovação E como que você vai fazer Para atingir esse nível? Primeiro, você tem que ter Humildade Simplicidade De reconhecer Que você ainda não sabe Fazer aquilo Passo número um Tá bom? Então, passo número um Reconhecer Que você precisa aprender Passo número dois Tirar o traseiro Da cadeira E buscar o conhecimento Aprender Parar de ser Apenas um Cara Parado Estagnado Passível Ir em busca Do conhecimento Buscar na fonte Como você pode Se tornar uma faixa Preta no mundo Eletrônico Tá? Então, é assim Que você vai dar Os seus primeiros passos Para depois Chegar nesse nível E aí, com isso Cada um de vocês Que está aqui comigo Alvo e Vasco De forma incrível Top de linha Sensacional Todos aqui Têm a capacidade De desenvolver algo Desenvolver placa eletrônica Porque eu mostro Isso aqui no curso Eletrônica Faça na nossa plataforma E aí, com programação Depois que a galera Vai fazer o curso um Depois dois Depois o três De programação Com eletrônica digital Vocês vão O céu é o limite E aí Seja se você mora Na área litorânea Se você mora Em XYZ Com o seu conhecimento Você vai resolver um problema E com esse problema Com o seu conhecimento Você pode gerar inovação Com criatividade E com isso Materializar Todos os seus sonhos No contato Com o mundo Da eletrônica Então, quem conhece Eletrônica E quem conhece Programação Seja depois A programação Do Arduino Seja de outros embarcados Eu recomendo Todo mundo começar Aqui Porque aqui É a parte É o pontapé inicial Para que você seja Um faixa preta No mundo da eletrônica Tá bom? Inclusive Se você não está Na lista De pré-inscrição Do programa de novembro Você pode acessar Cursoseletronicafacil.com.br Barra turma Barra Arduino Para que você possa Deixar o seu e-mail Para você ser avisado Do lançamento Da turma De novembro Do nosso curso De Arduino E aí, gente Isso não para Por aí Por quê? Porque daí Você tem também Outros setores Que eu vou falar Agora aqui Para vocês Da tecnologia 4.0 E daí Fechou? Claro que se vocês gostaram Desse conteúdo Não esqueça De deixar o seu like O seu compartilhamento Com seus amigos Sua inscrição No canal E tal E se você ainda Não baixou Pelo amor de Deus Eu falo aqui Para a galera É brincadeira Se você ainda não baixou O nosso e-book Incrível Maravilhoso E sensacional De mais de duzentas E poucas páginas Sobre o Fantástico Mundo de Eletrônica Gratitamente Acesse aí Cursos EletrônicaFácil .com.br E baixe o seu e-book Espetacular Para você começar A aprender a eletrônica De uma forma simples Fácil e prática Aqui com a família Eletrônica Fácil E buscar a faixa preta No mundo da eletrônica Fechou? Um abraço Do professor Rodol Vamos para cima Que tem muito mais Conteúdo Vindo por aí Beleza? Vamos para cima E tamo junto Família Aí Tá vendo Heraldo O que gerou O seu comentário? Top de linha Meu querido Muito obrigado Pelo comentário Meu querido amigo Heraldo Antunes Faixa preta Tamo junto O Gessé perguntou aqui Podemos embarcar Na placa Arduino Em um produto final? Vou falar sobre isso Já já O Gessé Tá bom? Quem mais Puta galera Aqui ó Começo Meio Não tem fim Não tem fim Fim é o céu O limite Não tem jeito Olha só que legal Ailton Aqui ó Na empresa que eu trabalho Gastam 5 mil Para trocar uma placa Tá vendo Se você conseguir Com o conhecimento Trocar O quanto você Não vai gerar valor Para a sua empresa Para o seu trabalho Né meu querido? Então É isso mesmo Boa Vamos para cima Tá Legal Boa Olha que legal O Heraldo que falou Trabalha na área ambiental Em todas as aplicações úteis Na minha área De saneamento ambiental E o Heraldo Eu quero ver você Cara Eu quero ver você Pegando todo esse conhecimento E aplicando lá Na área ambiental Beleza? Vamos para cima? Tá bom? Quero ver Olha lá Estação meteorológica Medidor de vazão PH Misturador mecânico Show de bola Vamos para cima Isso mesmo Roberto Meireles Boa noite Alô Boa Roberto Tamo junto Olha lá O Ricardo Bora é tudo Estou diretamente do sítio Agretec Agropop Agro é tudo Segunda Globo Show de bola Graças a eletrônica E seus estudos Meu irmão Mesmo aposentado Da aeronáutica Foi recontratado Por uma multinacional E viaja o país todo Estudem muito Muito bom Que espetacular Alina Show de bola Que orgulho total Depois falei Quem que é o seu irmão Tá bom? Para a gente bater um papo com ele Tá bom? Que orgulho total Vamos para cima Tá? Vamos lá O psiloscópio Claro que vale Total Total Começo 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 Meio Não tem fim Não tem jeito Olha lá O Flávio Lima Falou o seguinte Na indústria Onde eu trabalho Já vi vários No breaks Senoidais De 3 KVA De 3 KVA E 5 KVA Serem descartados Por falta de manutenção Pois é Pois é Pois é Na empresa onde eu trabalho Paga uns 5 mil Legal Galera aqui com hashtag Muito bom O Micaías Para mim Electrónica é uma coisa Muito importante Na vida da gente Porque é uma coisa Que a gente leva Para o resto De toda a nossa Luta Espetacular Show de bola Marcio Dênis Professor Já poderia colocar A lista do Shield A venda Não posso Marcio Não posso colocar Por quê? Porque ó Quer ver? Deixa eu Deixa então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ó Marcio É o seguinte Todo mundo Que se inscrever Aqui Primeiro Que quem entrar Aqui em cursos Ele tinha que fazer .com.br Barra Arduino Tá bom? Barra Arduino Vamos colocar aqui Barra Arduino Então galera Que entrar aqui E deixar aqui O seu e-mail Você já vai ter acesso A muitas aulas Galera Show de bola Programação de Arduino Microcontroladores Aqui com o professor Rodolfo Tá? Beleza? E A gente vai lançar O Shield Para Arduino Do Eletrónica Fácil Cadê o Shield Para Arduino Do Eletrónica Fácil Ó A gente vai lançar A venda do Shield Marcio Apenas para quem For aluno Do curso De Eletrónica Fácil Tá? Por quê? Porque a gente tem Quantidades limitadas Dos Shields Tá bom? Então para quem nunca viu O que é um Shield Para Arduino Tá? Olha só Perdão galera Ó Para quem nunca viu Como é que funciona O Shield Para Arduino Funciona assim Ó Tá vendo aqui Ó Então esse aqui É o Shield Para Arduino Do Eletrónica Fácil Que é o que a gente Vai usar no curso Número 1 Tá? Então todo mundo Que já está aí Já vai saber Que é esse cara aqui Que a gente vai usar Com periféricos De entrada E saída No curso Número 1 Tá bom? Então a placa Ela vem assim Ó Ó Na verdade O aluno Ele vai ter que soldar O Shield Tá? A gente não vai mandar Montado não Tá bom Márcio? Tá bom alunos? Ó Então o Shield Vai vir a placa Os componentes Vocês vão soldar tudo Aí esse cara aqui Ele encaixa exatamente No Arduino Por isso que é um Shield Tá? Shield do inglês Significa escudo Tá? Então olha lá Ó Tá vendo aqui Ó E aí você vai programar Programou aqui embaixo Já controla todos os periféricos De entrada e saída Aqui em cima O que é muito rápido Ou seja Você programou E você já vê O funcionamento Da sua programação Imediatamente Você não precisa ficar Fazendo montagem No protoboard E tal Jumper Fio E etc Então isso aqui Acelera demais A melhoridade do desenvolvimento E da prova de conceito Pra ver se o seu sistema Está funcionando Uma coisa bacana Do nosso Shield É que ele Ele tem um slot Aqui ó Pra você encaixar O módulo Bluetooth Tá? O módulo Bluetooth Não vai ir com o Shield Vocês vão ter que comprar Separado Tá? Beleza? Então ó Módulo Bluetooth HC05 Você vem aqui ó E A partir de agora Parabéns Você tem aí Uma placa Que vai receber Um sinal Que tem comunicação Via Bluetooth Então O celular manda Um sinal aqui Manda a pardina Aqui embaixo Processa E você controla O relé Pra ligar a lâmpada Da sua casa Via Bluetooth Via smartphone Tá bom? Então olha só Então tem recepção Aqui pra trabalhar Com o módulo Bluetooth Tá? Um outro slot Bacana que a gente Desenvolveu aqui É o slot Pra receptor De radiofrequência Então 433 MHz Então você vem aqui E coloca Aqui o seu Seu receptor 433 MHz Olha lá Então A sua placa De não Também pode receber Sinais de 433 MHz E com isso Executar Você aperta o botão No controle remoto Faz uma ação Pra controlar Uma coisa na sua casa Ou controlar a bomba De irrigação Lá no sítio Ou ligar e desligar A lâmpada do condomínio Ou fazer o que vocês Quiserem Tá? E aí o céu é o limite Tá? E a gente vai estimular Muitos projetos bacanas No curso de Arduino Tá bom? Beleza? Só que a gente só vai E lembrando Esses dois módulos aqui Não vão junto Tá? Eles não vão juntos Porque são Duas pecinhas mais caras Que inicialmente Não fazem Tanta importância Pra quem tá começando Mas depois Pros outros projetos Sim Tá? Então Módulo Bluetooth HC05 Módulo RF 433 Tá bom? Mas a gente só vai vender O kit do Shield Márcio Para quem vai fazer o curso Porque a gente tem Quantidades limitadas Tá bom? Então Senão a gente vai ter que Mandar fazer um outro lote Às vezes Não faz sentido Um aluno do curso Não ter E outra pessoa ter Entendeu? Tá bom? Beleza? Cadê a galera Aqui participando? Vamos ver aqui Mais comentários Vários Vamos pra cima O canal O canal O canal O que eu tenho que fazer Tem relação com a revista Na verdade A relação com a revista Eletrônica Total Do mestre Newton Sebraga É a relação Com a Com a nossa querida Entrevista Que eu fiz com ele Que é uma entrevista Muito bacana Pesquisem depois Pesquisa aí No Google Entrevista Newton Sebraga Eletrônica Fácil Vocês vão ver lá Duas horas de conteúdo Faixa preta Com o grande mestre Da eletrônica Então essa é a relação Que tem o nome Tá bom? Beleza? O David perguntou Esse Bluetooth Conecta com o iOS? Não conecta Só com o Android Infelizmente Tá? Legal Boa Vou deixar Deixar o gostei Mas eu não estou entendendo nada Alexander Um abraço Show de bola Bom Pessoal Nós vamos bater um papo Agora Sobre o comentário Que o Que o Gessé Falou Tá bom Gessé Se você quiser Deixar o seu comentário De novo Deixa eu ver Se eu acho Aqui Para que a gente possa Falar sobre isso Agora Tá? Beleza O Márcio Que está Aguardando Essa hora Acho que nós vamos limitar A 100 vagas Só Primeira turma Tá bom? Muito bom Cadê o comentário Do Gessé Aqui? Gessé 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 Cadê o Gessé Gessé Cadê? Ah, que legal Bom, vamos lá Então agora A pergunta do Gessé Pessoal Uma pergunta aí Incrível Top de linha Gessé Que pergunta Massa O Gessé É o Barba Cara Olha lá Olha o Gessé Estou vendo ela aqui Com uma guitarra Top de linha Quem gosta de tocar Um rock and roll Depois deixa a hashtag Rock and roll Eletrônica fácil Beleza? Então Nosso tempo Uma hora e sete minutos E 58 segundos Vamos para cima Vamos lá Antes vou tomar uma aguinha Para a gente disparar E para cima Que o Lakers Já está jogando Com o Miami Quanto que está Para a cara aí? Não começou ainda Muito bom Ok Lakers Lakers e Miami E tem o Jimmy Butler Jimmy Butler E Lebron James Anthony Davis Quem curte uma NB Deixa a hashtag NB Aí também Jorodulfo curte Para caramba NB Vamos lá Vamos para cima Será que agora É a hora de Eletrônica fácil A audiência Vamos que vamos Vamos lá Meus queridos amigos E alunos Da nossa família Eletrônica fácil Pessoas que estão inscritas No Eletrônica fácil Que já deixaram O seu Super energizado Maravilhoso Incrível E sensacional O nosso querido Gessé Nosso aluno Do curso De Eletrônica fácil Nosso aluno Da família Eletrônica fácil Falou o seguinte Professor Rodolfo Detalhe Essa pergunta Aqui do Gessé É uma pergunta Que faz todo sentido Na área de Eletrônica com Programação Então fica até o final Desse vídeo Para você ver Toda a minha opinião Sobre esse assunto Tão importante Tá E que é muito polêmico Por sinal Tá bom Ó O Gessé Falou o seguinte Professor Podemos embarcar Uma placa Arduino Então para quem Nunca viu Né gente Tá bom Para quem nunca Viu Então essa aqui É uma placa Arduino Uno Modelo Uno Tá Que é um Arduino Compatível Não é um Arduino Original Italiano Tá bom Vou pegar aqui Para vocês Deixa eu ver Se eu vou conseguir Pegar Tá Eu tenho poucos Arduinos Aqui Ó Então aqui Ó Esse Arduino Aqui É um Arduino Com microcontrolador Atmega 328P PTH Bem parecido Com o original Inclusive Tá escrito aqui Made in Italy Tá bom Não sei se a câmera Vai focar aí Mas ele é um Made in Italy Tá feito na Itália Tá bom Beleza Então ela perguntou Se eu posso pegar Esse Arduino Aqui E colocar ele Num produto Final Num projeto Final Teria problemas Com o fabricante Italiano Bom Vamos lá Então é dúvida De um É dúvida De muitos Então Vamos para cima Ó Então Gessé O fato é o seguinte Muita gente Inclusive os alunos Do curso de Arduino Do Eletrônica Pass Vocês estão aqui Na descrição Também É Quando começa A fazer a programação Da plataforma Arduino De desenvolvimento Ficam simplesmente A pessoa Pira De tanta coisa Que começa a passar Na cabeça E de tanta ideia Revolucionária Que pode pintar Com muita criatividade Eletrônica E programação E começar a colocar Todos os seus sonhos Em prática Tá Beleza E a quantidade De projetos Espetaculares Que tem Com o Arduino No mercado É simplesmente Gigantesca Incrível Fecha preto Sensacional Então Tem máquinas De usinagem Tem sistemas De automação Tem a internet Das coisas Tem projetos O céu é o limite Para você Determinar Até onde vai A utilização Do Arduino Para você controlar Sistemas de automação E fazer projetos Autônicos Com microcontroladores Tá Só que aí O fato é o seguinte Quando você usa Uma placa Arduino Uno Ou qualquer outro Arduino Deixa eu ver Se eu tenho Outro Arduino Aqui Você pode usar Um Arduino Nano Será que eu tenho Aqui? Não Depois eu faço Outro vídeo Aqui para vocês Tá Você pode usar Arduino Nano Pode usar Arduino O que for Esse cara aqui Ele tem a finalidade De prova de conceito Ou seja Você testar Se o seu projeto Vai funcionar Se o seu conceito Se a sua lógica De programação Depois você testa Com periféricos Entrada e saída Por exemplo Nosso Shield Que a gente usa Também no curso De Arduino Se a sua ideia Ela está funcionando De forma show de bola Só que aí Imagina eu pego Por exemplo Um Arduino Desse aqui Coloco dentro De um microondas Eu coloco dentro De um osciloscópio Eu coloco dentro De uma estação de solda Eu coloco dentro De um inversor De frequência Que manipula A frequência Que vai para um motor Trifásico Para controlar A velocidade final Dele Para o decorrer Do tempo Entre muitos outros Cases de sucesso Ou até mesmo Pego uma placa Arduino dessa E faço a integração Dela com uma central De refrigeração Uma central de ar Condicionado Bom, legal O que vai acontecer? Como essa placa Que ela tem finalidade De aprendizado E ela tem finalidade Didática Como é que você Entreliga essa placa Aqui Com o mundo físico? Através de jumpers Então Para quem nunca Programou Arduino Para quem nunca Programou Os embarcados Com finalidade Educacional De desenvolvimento Você pega um jumper Esse aqui é o famoso Jumper Dupont Você pega Aqui a barra Por exemplo Eu quero ler Um sinal Analógico zero Então você vem aqui Coloca aqui Esse cara você liga No protoboard Ou você liga Num outro módulo Num outro Periférico Numa outra placa E você faz a integração Da placa De programação Com o sistema digital Microcontrolado Com os dispositivos De IO Input Output Também chamados Com os pinos De GPIO Pinos de entrada Seria de um geral Só que aí Se você fizer A integração Do Arduino Com essas placas Com esses equipamentos Dessa maneira Qualquer tipo De vibração Qualquer tipo De locomoção Que você possa Gerar O que vai fazer? Vai fazer isso aqui Então o jumper sai Então pode gerar Problema de contato Elétrico Tá bom? O que mais Que pode acontecer? Pode acontecer De no decorrer do tempo Eles falam assim Ah, mas eu vou soldar Então eu vou Vou soldar o fiozinho direto Lá na ilha de solda Do Arduino Posso e tal Só que qual que é o problema? O problema é o seguinte Que muitas das vezes Faltam ainda Alguns componentes Na placa eletrônica Arduino Para que você possa Ter uma segurança Ainda maior No sistema eletrônico Tá? Então eu posso Trabalhar com circuitos Que vão eliminar Ruídos eletrônicos Eu posso trabalhar Com circuitos Que vão Fazer a adaptação De tensão De 24 volts Para 5 volts Ou de 5 para 24 Através de interface Optoacoplada Que foram as placas Eletrônicas Que nós desenvolvemos Lá no curso De eletrônica Faz com os nossos alunos Lá no bônus 3 A gente ensina A desenhar Essa placa industrial Aqui Que é uma interface De sensores 24 volts Para a saída Em 5 volts Arduino Então o que acontece Na placa Arduino Você tem ali Apenas o cérebro E quando você Fala em produto Quando você fala Em projeto final A gente tem que pensar Em CPU Entradas Saídas Alimentação Proteção Estabilização Comunicação Entre muitas Outras coisas Que o mundo Da eletrônica Faz com que um produto Precise Para ele funcionar Com sucesso Tá Então veja A placar do Arduino Uno Que a gente fala Aqui Tem lá o nosso Microcontrolador Ela vai ter Um chip Como periférico Para fazer o Microcontrolador O cérebro Processar todas as informações E ele pode Fazer uma equivalência Com esse cara Aqui Com esse trecho Da placa eletrônica Aqui está vendo Tem aqui um circuito Integrado Com o cristal Oscilador Que faz a gestão Do funcionamento De todos os periféricos Aqui Agora o produto Ele pode ter O princípio De funcionamento Do Arduino Pode Por que? Porque o Arduino Ele é Open hardware Tá bom? Quer ver? Qual que foi o nome Que eu coloquei Da playlist Para eu abrir Aqui para vocês Desconstruindo Desconstruindo Vamos ver Se eu abro Aqui Desconstruindo O Arduino Gente Ele é o Descomplicando Vamos ver Se eu consigo Abrir aqui Para vocês O Eu acho Que eu não Vou ter aqui Tá? Mas o Arduino Ele é Ele é Open hardware Tá? Você viu aqui O sistema Arduino Vamos ver Tá bom? Para a gente pesquisa Na internet Ah, vamos ver aqui Eu queria abrir Aqui Descomplicando O esquema Arduino E tal Puxa vida, hein? Vou ter que abrir Aqui Conteúdo E tal Vamos lá Vamos pesquisar Na internet Junto Então Não me contento Com pouca coisa Não, tá? Vamos lá Vamos para o Google Vamos lá Vamos lá Aqui Vamos charear Vamos charear A tela Charear Compartilhar Aí, legal Então, ó Como é que tá aí? Tá aparecendo bem Beleza, ó Então você vem aqui Arduino Uno Schematic, ó Arduino Uno Schematic Quando você entra E digita no Google Arduino Uno Schematic O que vai aparecer? Vai aparecer Todo o esquema Eletrônico Da placa Arduino Uno Tá bom? Vai aparecer Por quê? Porque a finalidade Dos desenvolvedores Do Arduino Foi gerar Uma placa Eletrônica Com finalidade Didática E que qualquer um Pudesse fazer A sua própria Placa Eletrônica Tendo ela Como exemplo Para realizar As soluções E fazer projetos Microcontrolados No mundo Eletrônico Tá? Então vamos abrir Aqui, ó Vou abrir Esse cara Vou abrir Esse cara Vou abrir Um monte Tá? Tá bom? E a gente vai Tentar achar Um esquema Eletrônico Aqui Que Gere resultado Aí pra nós Olha lá Que sensacional Já deixa a hashtag Arduino Open Hardware Hardware Aberto Pra gente Tá? Olha aqui Gente Depois eu vou pegar Esse link Também Vou mandar Aqui pra vocês Tá? Ó Tá aqui, ó Beleza? Depois eu vou colocar Aqui nos primeiros Comentários Também Pra vocês Estudarem Mais sobre isso Tá? Olha lá Então o Arduino Ele é um hardware Aberto O que isso quer dizer? Isso quer dizer Que você pode Olhar esse esquema Eletrônico E você pode Fazer a sua Própria Placa Arduino E muito mais Do que isso Você O Gessé Não falou que O objetivo dele Era usar o Arduino Num produto final Você pode usar o Arduino Num produto final Mas você não precisa Usar a placa Arduino Você pode usar O esquema Do seu Arduino Uno Pra que você Passe interagir Depois com Conhecimento Em eletrônica Com periféricos De entrada Periféricos De saída Outros componentes Eletrônicos E muito mais Então qual é a ideia Gessé A ideia não é pegar A placa Arduino E colocar Num produto A ideia é pegar O conceito dele De funcionamento Então olha lá O que o microcontrolador Precisa pra funcionar O microcontrolador O Atmega 3200 Precisa que Ah precisa de um cristal Oscilador Precisa dos capacitores De estabilização Ele precisa de capacitores De acoplamento De ruído Diz aqui de Indutor Capacitor Para formar O filtro LC Para eliminar Ruídos De alta Frequência Ah ele precisa Aqui de um Circuito Que vai converter A comunicação USB Em serial Pra que você Pegue Plugue A sua USB Mande dado Pra ele E ele Mande através De comunicação Serial Nos pinos TX e RX Aqui 1 e 0 Do seu Arduino Pra que você Então faça A gravação Do programa Que vai fazer Com que a sua Máquina Funcione com sucesso Então olha que louco O Arduino Ele é um open hardware Se não fosse isso Inclusive vou pegar Esse esquema aqui Vou mandar depois Lá no nosso grupo Do Telegram Tá bom Beleza Então Aqui ó Área de trabalho Vamos salvar Aqui ó Mandar lá no nosso Canal do Telegram Se você não tá lá No canal Você vai perder Tá bom Então vai lá Pro canal do Telegram Também Então Se não fosse hardware Aberto Não teria finalidade Do Arduino Porque o Arduino Ele tem como Dado o seguinte Meu Vai começar Vou te dar Um monte de biblioteca Pronta Vou te dar Um monte de exemplo Pronto Pra que você Entre no mundo Da eletrônica No mundo Da programação No mundo Do desenvolvimento E você se Apaixone por aquilo A intenção Do Arduino Dos desenvolvedores Dos desenvolvedores italianos Tá Foi o que Você entrar no mundo Da eletrônica E você se Apaixonar Pelos microcontroladores Você começar A amar A programação Porque você entra Você começa a trabalhar Com a plataforma De programação Do Arduino Que é tudo gratuito Tá E você Puta Liguei um LED Agora vou ligar Um relé Agora vou Ligar uma bomba De irrigação Agora vou ligar Um dispositivo X Y Z E você se Apaixona E você começa A desenvolver coisas Incríveis Fantásticas E sensacionais Tá E você pega Pô Mas é um hardware aberto Pô Se é hardware aberto Espetacular Então eu posso fazer o meu Então você vai Desenvolver a sua primeira Placa eletrônica E você vai Coloca isso aqui Na sua casa E aí você desenvolve O que você quiser Tá Então posso usar o Arduino No meu produto final A resposta Inicialmente é não Mas Consecutivamente Pelo aprendizado De como ele funciona Microcontrolador Cristal oscilador Gravador Sistemas de alimentação Proteção Muito mais Você pega a ideia O esquema Que tá aqui do Arduino Aplica No seu projeto Soma com Periféricos de entrada Saída Optocopladores Seguradores de tensão Diodos Transistores Triaques E muito mais Dependendo da sua necessidade E aí Com a sua necessidade Junto com A ideia do microcontrolador Não só Wattmega 328 Caso do Arduino Mas pode ser de qualquer E aí você acaba Desenvolvendo então O seu sistema eletrônico Microcontrolado De automação Tá bom Então a ideia G7 É você pegar O funcionamento Do Arduino Você entender Você compreender Replicar Fazer o seu projeto E é claro que Depois Quando o seu projeto Exigir Um código mais pesado Com mais processamento Por exemplo Com reconhecimento facial Um trabalho com Processamento de imagem Internet das coisas Ou uma coisa Que dreme muita memória E muito processamento Aí você pode trocar O Atmega 328 Colocar um outro Microcontrolador Um SP-32 E com isso Você vai desbravando E desenvolvendo Cada vez mais E melhor Suos fantásticos projetos No mundo da eletrônica Então Projeto final Com placa Arduino Arduino não Mas com a idealização Dos microcontroladores Com periféricos Entrada Saída E alimentação E muito mais Sim E com total certeza Mas tudo começa Na programação Trabalho com Arduino E eletrônica Nesse mundo Show de bola Da tecnologia 4.0 Eletrônica Programação E muito mais Tá bom G7 Fechou Se vocês gostaram Gente Dessa resposta Aqui Não deixe de deixar Aqui a hashtag Para mim Aqui nos comentários Aprendi professor Hashtag Arduino Hashtag Eletrônica fácil E é claro Se você ainda não Baixou o seu ebook Gratuitamente Se você ainda não Baixou o seu ebook Gratuitamente Do nosso Curso de Eletrônica fácil O nosso curso De eletrônica Do absoluto zero Acesse aí Cursos Eletrônica fácil .com.br Os links Estão aqui na descrição Do vídeo Baixe o seu ebook De mais de 270 páginas Para você ser Uma faixa preta No mundo De eletrônica E é claro Se você quiser fazer Um curso De eletrônica Do absoluto zero Você que não sabe Nada de eletrônica Quer fazer um curso De eletrônica Do absoluto zero Vem para a família Eletrônica fácil Porque aprender eletrônica É mais fácil Do que parece Não só comigo Mas com toda a nossa família Eletrônica fácil Se você quiser fazer um curso De arduino também Acesse aí Cursos Eletrônicafaz .com.br Barra arduino Deixa o seu e-mail aí Baixar as gratuitas E vamos para cima Que em novembro Tem turma nova Estreando aí Fechou? Um abraço Vamos para cima E tamo junto E é isso Minha família Eletrônica fácil Gostaram do conteúdo? Que espetacular Que conteúdo Show de bola Então uma hora Vinte e quatro minutos Uma hora vinte e quatro minutos Muito bom Então Tá aí gente Muito conteúdo Faixa preta aí Para todos vocês Tá bom? Vai lá O Jesus aprendeu Tamo junto O Ronaldo aprendeu O Samuel Fonseca Meu querido aluno aprendeu O Marcelo Silva Aprendeu O Larson aprendeu O Todo mundo aprendendo aqui O Carlos aprendeu Muito bom Legal Exatamente O GCE Esquema top Muito bom Arduino Open Harder O Edivaldo Cienticamente Desenvolvimento Valeu Italiano Muito bom É Mas é como fazermos Para gravar o código Colocar na placa Então Daí dele Sabe onde você vai aprender isso? No curso de Arduino Então não deixe de garantir Essa vaga lá Tá bom Tá brincadeira Depois a gente bate Um papo sobre isso Lá no grupo Tá bom O Arduino tem os terminais Específicos Para fazer a gravação Tá bom Muito bom Pessoal Então É o seguinte Para quem chegou Até o final Tá bom Olha lá o Micaías Essas aulas Você está dando Vai servir muito coisa Para mim Boa Meu querido Vamos para cima Estamos junto O GCE Aprendei Professor Gente É o seguinte É Olha lá o Edivaldo Muito bom Gente Quem quer um presente Quem não é aluno Quer um presente Quem é aluno Quer um presente também Deixa aí a hashtag Presente Tá bom Chegou a hora do nosso presente Aqui Do nosso final de live Tá bom Muita gente já vai até adivinhar Qual que é o presente Tá Se alguém adivinhar Qual que é o presente Vamos ver Vamos ver Se alguém adivinha Qual que presente é Deixa aí a hashtag Presente aí Nos nossos Queridos comentários Olha lá O Micaías Eu quero um presente Boa Vamos ver Quem está motivado Se tiver o hashtag Presente Eu vou para cima Muito bom Olha lá galera O Samuel Que é o presente Muito bom O David Quer uma camisa Do Eletrônica Fácil David Se você cumprir Com o Com o desafio Que eu passei Para você Quem sabe Eu vou para Peruíbe Levar um presente Para você Tá bom E olha no vídeo De mim não O André Vamos para cima O André Benegro Todo mundo com a hashtag Presente O Alder Com a hashtag Presente Todo mundo participando Eu vou ter que gerar O presente agora Para a galera Então vamos lá Legal Vamos lá Se tiver bombando A hashtag presente A gente vai deixar Um presentão aí Para vocês Para a galera Que quer aprender A turma de forma Show de bola Incrível Sensacional Mas o presente Só vale para hoje Até meia noite Por que até meia noite Porque é para a galera Que está comprometido Com o aprendizado Porque é a galera Que está aqui Com o professor Rodolfo Se eu deixar Para mais de hoje Aí as pessoas Que vão ver Depois vão ter acesso Aí também Tá bom Então é só hoje Até meia noite O presente Tá pessoal Beleza Tá bom Então para a galera Aqui que eu vou gerar O presente Então Então vamos lá Presente hoje Vamos colocar o presente Aqui Como que vai ser O nome do presente Hoje Legal Presente Muito bom Show de bola Olha o lado São lados Contra o presente Show de bola Muito bom A galera Aqui com a hashtag Presente Muito bom Edivaldo A Heloísa Na hashtag Presente O Antônio Olha gente Coração batendo forte Muito bom Tá É o seguinte Para todo mundo Pessoal Tá bom Para todo mundo Que Para todo mundo Que ficou aí O Aldir O Jonatas O Todo mundo Toda galera Faixa preta Tá Que está aqui Primeiro Muito obrigado Por vocês terem passado Mais de uma hora e meia Aqui com o professor Rodolfo Para a gente debater Sobre esse tema aqui Tão importante Tá Que é Onde eu posso trabalhar Se aprender a eletrônica E programação Então espetacular Tem muito plano Para mim E a gente vai continuar Em outras áreas Porque agora é a hora Do Lakers Tá bom E aí gente É o seguinte O presente Que o professor Rodolfo Que eu vou dar Para vocês É o seguinte Tá Inclusive o Samuel É do Chicago Blues Né Samuel Ó Para você Aldir Ó Para você Aldir Para você Heloísa Para o Jonatas Para todo mundo Que está aqui Tá bom Para o Ed Para todo mundo Gente Edivaldo Para o Antônio Castro Para todos os alunos Que ficaram aqui até agora O professor Rodolfo Acabou de gerar aqui Um presentão Um incentivo maravilhoso Para você participar Da nossa família Eletrônica fácil O que é a família Eletrônica fácil Um conjunto de alunos Maravilhosos Que estão cursando O nosso curso completo De eletrônica Nosso querido curso De eletrônica fácil Gente Então Então Se você quer aprender Eletrônica Do absoluto zero Com a maior E melhor família Do mundo Que vai pegar E vai encurrar você Para frente Com uma sinergia Uma energia Fantástica Incrível E sensacional Quem é aluno Eletrônica fácil Deixa aí a hashtag AlunoEF Fala aí para a galera Qual é Qual é Que é a energia Da nossa família Eletrônica fácil Do nosso grupo De alunos No curso Coloca aí Para a galera Já perceber O quão bacana É fazer parte Da família De eletrônica fácil Então vocês vão Ganhar um presentão Para que vocês Possam se inscrever Hoje Até meia noite Só Depois não fala Que o professor Rodolfo não avisou E participar Do nosso grupo De mais 700 alunos Que estão aprendendo Eletrônica De forma incrível Maravilhosa E sensacional Nosso curso De eletrônica fácil É um curso 100% online Com a nossa Plataforma de estudos Que você pode estudar A qualquer hora do dia Então 7 dias Por semana 24 horas por dia No seu tempo livre Na sua velocidade De aprendizado Nosso curso Com certificado Então você vai Com certificado Quando você terminar O curso Beleza E quem que tem Que fazer o curso De eletrônica fácil Todo mundo que quer Aprender tudo aquilo Que a gente falou Aqui hoje Então quem deseja Começar a eletrônica Do zero Do básico Para os principais conceitos Interpretar esquema Testar componente E entender de verdade Como o mundo Da eletrônica Funciona de forma incrível Top de linha E sensacional Tá bom? Aqui estamos todos Os nossos mais de 40 Modos Mas vai para mais de 50 E aí quando você Entrar no curso De eletrônica fácil Hoje você vai ganhar Três cursos Dentro do nosso curso De eletrônica fácil Curso número um É um curso de como usar Um multímetro Para testar placas Eletrônicas e componentes O dois Como você usar o osciloscópio Para fazer análise Quantitativa e gráfica De sinais E o terceiro É o que você vai aprender A desenhar Essa placa eletrônica Aqui Então para quem ainda Não viu Essa placa eletrônica Aqui Todo mundo que fizer O curso de eletrônica fácil Vai aprender a desenhar Com o software Proteus Esse conjunto de placas Que são interfaces Optoacopladas 24 volts E 5 volts De forma incrível Top de linha E sensacional E ainda pedir o protótipo De placa eletrônica online Com produção industrializada Então você vai aprender sim A desenhar A sua primeira placa eletrônica De forma top de linha Incrível e sensacional Tá bom? São três cursos Dentro de um curso só Ok? Bom Então gente O fato é o seguinte Para você se matricular Hoje até meia noite Hoje o nosso curso Ele tem um valor De investimento De 12 de 57 Então primeiro que assim 57 por mês A gente gasta com qualquer coisa Tá? Então uma pizza Uma coca cola Qualquer coisinha Que você comprou Dá 70 reais 100 reais 200 reais E a gente gasta Com tanta coisa superflua E que se você gastar Aproximadamente 50 reais por mês Em 12 parcelinhas De 57 Você vai aprender De forma espetacular Sobre o fantástico Como o doitônico E realizar Todos os seus sonhos Tá bom? Mas não para por aí não Tá? Se você vir aqui E clicar aqui Quero a minha vaga Se eu for Quero a minha vaga Tá bom? Eu quero a minha vaga sim Tá bom? Beleza? Então eu vou pegar aqui Vou mandar o link Para vocês já Tá bom? Vocês que querem garantir a vaga Tá bom? Estou mandando o link Aqui embaixo Para vocês No chat Tá bom? Para quem quiser clicar Para aproveitar Para se matricular agora Tá bom? Ó Se você vier aqui Tá bom? Você vai preencher O seu nome Seu e-mail Seu telefone Você vai aqui No cupom Tá? Você vai digitar aqui Aluno10 Então o cupom Automaticamente 68 reais 40 centavos De desconto Então Fazendo e digitando O cupom Aluno10 Tá bom? Então vamos lá Ó Aqui ó Cupom Aluno10 Então Cupom Para quem quer se inscrever Hoje no curso Eu tenho que fazer Até meia noite Só hoje Até meia noite Depois eu vou escolher O cupom Tá? Beleza? Você vem Aqui na No link de inscrição Tá bom? Como que eu cheguei No link de inscrição? Você vem aqui ó No curso Dojunkface.com.br E clica aqui ó Quero a minha vaga Ou aqui ó Aqui em cima Ah eu quero fazer Tá bom? Quero me inscrever Quero entrar agora Tá bom? Eu quero agora Você pode clicar aqui também Tá bom? Você vai aqui Na página de inscrição Do Hotmart Que é uma página de inscrição Super segura Tá pessoal? Então ó Privacidade 100% Tudo vai ser entregue Via e-mail Contudo aprovado Então Tudo tranquilo Tá? Você vem e digita lá Aluno10 Que é o cupom Desconto Pra você Somente pra você Que ficou aqui Até o final dessa live Comigo Você vai ganhar Um presente de 68,40 E você pode parcelar Em 12 vezes no cartão Gente 12 de 51,30 Tá? Então por apenas 12 de 51,30 Você se matricula Num curso De eletrônica fácil Que vai te dar Mais de 200 videoaulas Sobre o mundo do eletrônica Começando do zero Pra você que não sabe Nada de eletrônica Que virar uma faixa preta Começa a faixa branca Depois faixa azul Depois faixa roxa Depois faixa preta E muito mais Tá bom? Ela não é alunos Então a galera Tá vendo Faixa preta Já Tá? E vocês podem Se inscrever no cartão Tá bom? E enfim Aproveita Tá? Aproveita E vamos pra cima Se alguém tiver Alguma dúvida No processo de inscrição Você pode vir aqui Na página do curso Você pode clicar aqui Falar com a equipe Via WhatsApp Tá bom? Que estão os apoiamentos Dos nossos alunos E vocês podem clicar aqui Clica aqui Para falar com a equipe Tá bom? Se você clicar aqui Você fala com a equipe E tira todas as suas dúvidas Também Tá bom? O que é importante É se você quiser E tiver a condição De garantir a sua matrícula Agora com 10% Aproveita Tá? Porque é só hoje Até meia noite Para você que está comprometido E quer aprender eletrônica De forma incrível Maravilhosa E sensacional Aqui com a eletrônica fácil Tá bom? Então não esquece Cupom Aluno10 Ganhou setentão Com esse setentão Você pode comprar ferro de solda Multímetro Pode comprar alicate Pode comprar o que você quiser Para já começar com o pé direito A aprender Sobre o fantástico mundo Da eletrônica de farmácia Muito bom Depois Só clica aqui Comprar agora E você vai receber tudo No seu e-mail Tá bom? E qualquer coisa É só você entrar em contato Com a equipe Via WhatsApp A gente vai te ajudar Para você começar Absolutamente E urgentemente Já aprender Sobre o fantástico mundo Da eletrônica Aqui Com o eletrônica fácil Tá bom? Então gente Cupom Aluno10 Valendo a partir de agora Até meia noite Tá bom? Beleza? Então para quem Para quem quiser Aplica aí o cupom Aluno10 Tá bom? Beleza? Vamos para cima Juntos somos mais fortes Chegamos mais longe Olha lá o Micaís Olha lá A galera Compra lá o Free Fire E tal Pois é Vamos para cima Olha lá o Ladson O Telegram Segundo curso Boa meu querido Caminho do 4.0 G7 Tamo junto Olha lá Três cursos na plataforma Fora o curso do Telegram Show de bola Vamos para cima Tamo junto Obrigado gente Obrigado É tanto quanto Tudo que você não Fica sem conhecimento De forma alguma Boa meu querido Ladson Deus abençoe Meu querido Vamos para cima Beleza gente Valeu Valeu então Valeu o presentão Não esqueçam Então do cupom Aluno10 Para quem quiser aproveitar Hoje até meia noite A hora é Agora ganha 68 reais Você pode sair investindo E com isso Melhorar cada vez mais O mundo eletrônico Olha lá O nosso querido G7 Aluno EF Que você aprende De uma forma fácil Descomplicada É o pai da matéria Obrigado Do fundo do coração G7 Tamo junto Bom Obrigado mesmo Do fundo do coração Valeu Mateus Delta Tamo junto Meu querido Vamos para cima Não somos mais fortes Sempre chegamos mais longe Então gente Vou deixar os links finais Para a gente encerrar Nossa live de hoje Curte o seu eletrônico Acafaz.com.br Para aqueles que Querem Se inscrever hoje Com o presentão Do professor Rodolfo Depois não diga Que passou Da meia noite Acabou Link está aqui embaixo Se você clicar nisso Já vai para a página De inscrição De forma Show de bola Tá bom Superando todas as perspectivas Desse aluno Boa Matheus Você supera Nossa cara Faz da nossa família Tratacidade mais especial Muito obrigado Do fundo do coração Tamo junto Vamos para cima Tá bom Investimento sem dúvida Vale a pena Vamos que vamos Olha lá O Adão Aprendo cada vez mais Que ele tem que fazer Boa Meu querido Sensacional Sensacional Boa David Show de bola Tá Pessoal Então é isso Beleza Aproveitem Tá bom Beleza Corre lá Vamos para cima Vamos que vamos Se você Passou da meia noite Acabou Então olha lá Escuta o ladson Cupom Aluno10 Corre galera Vamos para cima Então qualquer coisa Está aqui na descrição Do vídeo Vamos para cima Que juntos somos mais fortes E sempre chegamos mais longe Tá bom galera Pessoal obrigado por tudo Deixa eu deixar aqui As minhas hashtags finais Hashtag tamo junto Hashtag família Eletrônica fácil Cadê a galera Hashtag família Eletrônica fácil Hashtag muito obrigado Muito obrigado Só tenho que agradecer gente Por tudo Por todo o carinho Tá Só tenho que deixar Hashtag família Eletrônica fácil Para todos vocês Obrigado por tudo Tá Vocês são Demais Ok Beleza Não esquece aí Que tem muita coisa Boa vindo por aí Tem lançamento Curso de Arduino Em novembro Tá bom Quem faz o dia Deuteronica fácil Depois para fazer O Arduino É só especialização Muita coisa Good vibes are coming Great times are coming Ok Vai ganhar sim Vai ganhar sim Adão Pode ter certeza Tá Gente obrigado por tudo Uma boa noite A todos Um forte abraço Do professor Rodolfo Fiquem com Deus Vejo vocês Próximo conteúdo E também No curso Deuteronica fácil Para quem vai se inscrever Agora com o cupom Aluno10 Valeu Um abraço Um forte abraço Do professor Rodolfo Fiquem com Deus Tamo junto E até Mais Tchau 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 Tchau